Ah, esse aqui é o Dragon Ball, o Goku. Eu conheci ele agora, esse Goku. Não, Goku. Goku. Ele tem várias fases. E o nome do irmão dele? Ah, eu não sei. Deoku. É? É sério, é sério. É quem é japonês, mano. Deoku. É o Goku e Deoku. Deoku é Michael o japonês, né? Olha aqui, ele tem várias fases. Eu recebi isso na live, na Twitch. Ah, é? É, mano. Coxa, lá no... A pessoa me mandou. Explica aí pra mim, então. Tem um momento que ele entra numa concentração. Certo. Aí ele fala, agora eu vou mostrar pra vocês o que é o poder do malandro. Aí ele vira esse loirinho aqui. Você tá brincando. É, é como se ele fizesse um rapé espiritual barato. Ele se transforma. Claro. Aí ele concentra e de repente ele arma uma grita ali, assim. É mesmo? Fica assim, ó. Só que não para. Peraí, peraí. Faz ali, faz ali. Os caras vão fazer uma montagem depois. Eu vou ser de Goku. Vai vendo. Vou te mandar depois. Mostra aí. Ele primeiro tá assim, velho. Tá, ele tá aqui. Aí ele fala assim, ó. Agora vamos intracionar na versão 2 do Goku. Aí eu falei, beleza, ele faz. Almoço que esta pearnos ou não. No? Nossa, poderosíssimo. Todo mundo começa com a carreira. Ele fica ali, ele fica ali. E eu falei, caralho, ele não para, não para, aí pum, vai para a fase 2, e aí na fase 2 eu falei, acabou ele, não, nossa, esse cara é louco. Eu quero ficar loiro, ele começa a pegar fogo, nossa, meu amparador, nossa, eu quero ficar aqui, caralho. É, ele fica gritando, porra, e ele fica assim, ó, nossa, eu tô meio que assim. Pô, interessante. Olha, mas é, sabe, de pura energia transformação. Energia total, ó, eu fiquei energizado aqui também. E esse aqui, você conhece? Esse aqui é o terror dos evangélicos, esse aqui. Não tô zoando, não, o terror dos evangélicos. E eu tô te falando sério, é. Chama Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. É um jogo de cartinha. Aí, uma vez o Gilberto Barros falou que era coisa do demônio, que isso aqui era coisa do capeta. É, a Maju ia pra igreja e não podia jogar Yu-Gi-Oh. E ia ser que eu ia escondido. E é verdade, meu. É mesmo. Os pastores não podiam, não deixavam as crianças assistindo isso. E um copinho lá, porque tinha uns pontifrinhos, isso aqui é o demônio. A mãe vai e jogou fora, os caras de cima dos crianças. Poxa. É, sério mesmo, mano, sério mesmo. Os caras... Os caras encucados, né? É, esse aqui é do... É, ele tá de jovem.